Olá meus amores, estou de volta com mais uma maquiagem Essa vez eu fiz uma produçãozinha assim, inspirada em uma noiva Sim, se eu fosse uma noiva eu iria usar esta maquiagem, este batom, este cabelo, este brinco Bom, brincadeiras à parte, isso deu uma caracterizada aqui, gente Isso aqui não é acessório de noiva Eu vou ter que confessar para vocês o que que é Mas como eu não sou uma noiva, então a gente dá um improvisado Isso aqui é uma gargantida, pois vocês já viram até em outro vídeo usando ela É uma gargantida assim E eu fiz um coque daquele rosquinho que eu coloquei Ela ficou tão bonita Isso aqui é um pedaço de tule Não é um véu, não tem véu É um pedaço de tule mesmo Isso aí é um grinaldo É um véu, né? Ih, o negócio é desligado Bom, isso aqui não é realmente, não é um pedaço de tule Que eu coloquei aqui também para dar um efeito bem bonito Estou com vestidinho branco sim, mas estou parecendo uma maivinha Bom, gente, primeiro, antes de tudo, eu queria mandar um beijo especial para uma menina Que me pediu que ela possa assistir meus vídeos, que ela gosta Que é a Arielle Patti Então, um beijo, Arielle Patti Muito obrigada por você assistir os vídeos Tá? Então, já faz tempo que ela não me pediu um beijo, gente Só que como eu tinha já gravado muita coisa, eu resolvi Então eu estou gravando realmente a hora que ela me pediu um beijo Só que só vai ao ar bem para frente Porque tem muita coisa gravada já Então, quando ela estiver vendo, já vai ter feito um tempinho Então você me desculpa, porque a gente tinha muita coisa gravada antes Então vai demorar um pouquinho para você ver o seu beijo Mas eu já estou te enviando um super beijo Quem quiser pedir, gente, é só deixar nos comentários que eu mando para vocês Tá? Então eu vou começar falando dos produtos que eu utilizei na pele Comecei pelo primer da Melha Rainha Eu estou usando o primer Eu vou passar o caminho bem agora Então eu utilizei o primer Utilizei a base do Dabolinhos Utilizei esta base Utilizei o corretivo da Panvel Qual compacto foi o da Dylos O blush foi esse Que eu não vou me atrever a falar A marca, porque eu já falei essa marca tanto errado Que eu não vou me atrever a falar Então eu vou deixar para vocês verem Tá? O blush lindo nesta cor Eu não vou me atrever Porque eu vou falar E vai sair errado E vocês vão falar que eu sou burra Mas eu não sou tão burra assim Se eu sou um pouco burra Não é brincadeira, gente O contorno Eu fiz um pequeno contorno aqui para dar uma finada no rosto Foi esse blush na cor Cacau da Beauty Color E usei um iluminador também Que bem discreto da abelha E os outros produtos Esse batom divino Com essa cor E é um batom super, super, super baratinho Que vocês vão poder Todo mundo vai poder ter em casa, gente É um batom daquele que Mesmo que você fale assim Eu não tenho dinheiro Eu ganho mais nada dos meus pais Eu não tenho como comprar um batom caro Você vai ter esse batom Tenho certeza Às vezes você vai ser fácil De você achar ele Mas ele é tão popular E as pessoas passam despercebidas por ele Então eu vou dizer no fim do vídeo Qual batom lindo, maravilhoso E mate é esse Vocês vão adorar Eu gosto com vocês Então para aprender esse tutorial de noiva Mas se você também não for noiva Você pode fazer somente Que vai arrasar para qualquer evento Ou para sair aí Tá, então é só aproveitar E assistir o tutorial Que eu explico direitinho Então, meus amores Nós vamos começar pelo Vamos começar com o corretivo Esse é da Multi Eu acho que é a cor 01 Então nós vamos aplicar na pálpebra Vamos espalhar E resolve passar caminhão Resolve passar ônibus Metrô Passa a toa aqui Bem na que eu estou gravando Então a gente vai passar Feito isso Vou pegar um pincel Esse é da Macrylan Pincelzinho de esfumar Vou pegar essa palitinha Da Venus Pode ser qualquer uma que vocês tenham Pode ser exatamente essa E eu vou pegar esse marrom aqui Da paleta Pego o pincel Eu vou me posicionar de frente para o espelho E vou fazer isso com a cabeça Levantar um pouquinho O olho para marcar o meu côncavo Quem tem o côncavo já marcadinho Não precisa fazer essa parte Mas quem tem o côncavo mais gordinho Caso o meu Eu vou fazer isso para marcar direitinho Para ficar marcado certinho Então A gente vai esfumando Para dar Um acabamento melhor Depois na maquiagem Feito isso com o mesmo pincel Não vou nem limpar nem nada Vou pegar uma sombra branca mate Da mesma palitinha Vou pegar só um pouquinho Ela não fica branca E também não dá muito brilho Aliás Ela não dá brilho Ela é mate A gente esfuma Aqui Ó Na câmera está parecendo bem marcado Mas Vamos dizer assim Pessoalmente fica bem natural Feito isso Eu vou pegar um pincel Esse da marca Marco Boni É um pincel Com corte chanfrado Só que ele é bem macio Então eu vou pegar um pouquinho De sombra preta Também da mesma paleta Vou tirar o excesso E a gente vai começar Eu vou encostar aqui no final Puxar para dentro E aqui Eu vou encaixar Tirar o côncavo E vou subindo Vindo até mais ou menos O começo Então eu vou desenhando O côncavo Com esse pretinho E aqui De fora Eu arrasto para dentro Assim Ok Com isso Eu vou voltar Com aquele pincel Que a gente estava esfumando Vou começar a esfumar Esse preto Aqui no côncavo Então eu vou passar o pincel Só assim Feita essa primeira parte A gente vai pegar uma paleta Essa aqui eu vou estar usando Da Jasmino 3D Vocês encontram Essas tonalidades Em paletinhas menores Então se você não tem Essa paleta Você pode Encontrar em uma menor Mas essas paletas Hoje em dia Elas estão bem necessárias Por isso Estão muito Muito bom E eu vou começar Com esse tom Aqui Tá Deixa eu ver Se eu estou mostrando Certinho Esse tom aqui É um marrom Ele é um champanhe Ele é uma cor Que eu não sei Definir exatamente Para vocês Que cor é essa Então eu vou pegar Um pincel Esse é um pincel Que não tem marca Pincel cobrir Nessas lojas De chineses Ele é um pincel Redondinho Só que ele é Firme Ele não é um pincel De cerdas Macias É uma sujeirinha Aproveitar e limpar Então eu vou pegar Aquela cor Mas antes Já estava esquecendo Eu vou pegar O branco Aqui da paleta Bem pouquinho E vou fazer Esse comecinho Aqui Que vai fazer Toda a diferença Na maquiagem Ó Esse comecinho Em cima E embaixo Não sei se estão Mostrando Já saiu mais uma luz Aqui Acho que melhor Em cima E embaixo Feito isso A gente vai pegar A cor Que eu já tinha mostrado Que é essa cor Aqui Com o pincel E a gente vai começar A passar Aqui Essa sombra Ela é uma sombra Que ela é um pouquinho Vamos dizer assim Ruim de passar Ela é uma sombra Que ela não é em pó Ou então Ela meio Dependendo do modo Que você passa Ela meio que Como posso dizer Ela craquela Deixa eu ver se eu acho Um outro pincel Aqui Deixa eu mostrar Agora Vai com esse aqui mesmo Vou usar um pouquinho Maior Então a gente vai passar Ela vai ficar assim Eu vou pegar Aquele pincel Que a gente estava usando Para esfumar E vou misturar Tudo Preto Com aquela cor Vai ficar uma cor Bem assim Escura Ó Viu? Ficou uma cor Bem escura Agora eu vou vir Com a outra parte Da paleta Deixa eu pôr essa pra cá Vou pegar Essa parte Aqui E vou pegar uma cor Que é Basicamente Idente Só que se vocês repararem Ela é um tonzinho Mínimo Mais clara Tá? Então ela é um pouquinho Coisa assim Que praticamente Não vai dar diferença Se você não tiver Dois tons Pode usar um tom só E gê-me com um pincel De esponjinha E vai aplicar Essa sombra Vamos dizer assim De uma forma Mais correta Então Ó Fito isso Deixa pra cá Pra não derrubar Porque eu sou Muito Muito Assim Delicada Então é melhor Fazer isso Vamos voltar Aqui Olha Tô falando Com o nosso pincel E a sombra Preta Refazer novamente Esse cantinho Que a sombra Cobriu E Só um pouquinho Mais no côncavo Só pra dar Uma cor Limpo Aqui E foi Com o pincel Sujinho Ó Uma sujadinha Tiro bem o excesso A gente vai aplicar Aqui Embaixo dos cílios E passar o dedo Pra esfumar Gente Eu vou precisar parar Porque senão A câmera vai parar De gravar Porque tá sem memória Pera só um minutinho Que eu já volto Bom Voltei pra gente Continuar Nossa maquiagem E vamos lá Vou pegar o lápis Preto Esse é o cajal Da Beauty Color Eu acho que os vizinhos Resolveram falar E falar muito Bem agora Isso porque é um dia De semana Gente Então não era pra ter Gente falando Tanto assim Eu vou aplicar O lápis Na linha d'água É óbvio É óbvio Assim Gente Isso eu mereço Né Eu mereço Tanta gente falando 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 Agora Lá vamos nós Né Eu vou Delinear Eu até perco O rumo Do que eu tô fazendo Vou usar o Delineador Liquido Da Max Love E o meu pincel De sempre Que é o meu pincel Filho E o meu de todo Mas Gente Vocês gostaram Da minha caracterização De noiva Ficou bom Né Gente Até parece Que eu sou Uma noiva Eu já Delinear Ó Fiz o traço Normal O que que eu vou fazer Aqui no cantinho Ó No cantinho Que eu vou puxar Um pouquinho Pra fora Não sei se vocês estão conseguindo Enxergar esse detalhe E eu vou Passar aqui dentro Ó Ó Então eu acho que dá um Um jeitinho diferente No olhar Às vezes estão gritando De novo Ô meu Deus do céu Na verdade gente Não são meus vizinhos Tá Aqui É o quarto Tem a parede aqui E ali Tem um corredor Tem uma escada E tal E tem a rua Então o pessoal Fala na rua Na impressão Que eu não vejo Como dá Mas não é Gente Na rua E às vezes Não é exatamente Meus vizinhos Né Gente que passa Mas Pra simplificar Eu falo que são meus vizinhos Puxo Puxo o gatinho Um grosso O gatinho Puxo Aí Esse lado O gatinho Ficou mais bonito Mas o que que eu vou fazer Né Gente Dureza Olha a dureza Então agora Tá secando A gente vai curvar Os cintos E curvex Eu acho que Esse puxadinho Deixou mais bonito Gente Fica opcional Quem não quiser fazer Também Se algum momento Eu vou ver Algum momento Provisado Então a gente Vai curvar os cintos Gente Sinceramente Se eu fosse noiva Nunca eu não seria Não É Né Vamos dizer assim Se eu fosse me casar Hoje Eu iria exatamente Desse jeito Parece brincadeira Eu iria exatamente Desse jeito Com esse penteado Com essa maquiagem Totalmente assim Gente Eu iria Sinceramente Eu vou usar agora O O rímel Na beauty Color É o 02 Dialogamento Da beauty Color Realmente Ainda não estou noiva Né Mas um dia Eu vou casar Fizer que até lá Eu já vou ter visto Outras maquiagens Outros Penteados Outros Brincos Outros Acessórios Outras coisas Na moda Porque a moda Muda a cada dia Mas se fosse Hoje Que eu fosse Que eu fosse Casar Eu iria exatamente Assim Gente Sinceramente Só um vestido Né Se no caso Estou com um vestido Super simples Só é branco Mas vamos dizer Que daqui pra cima Eu iria assim Com certeza Então passei Agora eu vou Colar o cílio postiço Vou usar o cílio postiço Da Youcare Ele é o cílio De linha Esse é o YCL05 Cílio de linha Ele é um pouco Mais fácil de colar Eu não sei se eu vou Conseguir colar Junto com vocês Aqui Porque eu estou Tão desacostumada Com o cílio postiço Pra colar esse lado Foi difícil Não vou mentir Pra vocês Não Foi bem Bem Difícilzinho É um bom trabalho Então eu vou Aplicar a cola A cola também É da Youcare 16 horas De fixação Eu não sei se Durante 16 horas Porque eu nunca Testei esse ponto De ficar 16 horas Mas Ela dura bastante Mesmo Gente É ótimo Eu passo aqui Na base Do cílio E nós vamos deixar Secando aqui em cima Enquanto isso Vamos pro batom E olha gente O cílio faz Muita diferença Assim Pode até aparecer Que não Mas ó Esse lado Eu estou sensível Se vocês verem Na câmera Eu não sei se está aparecendo Ou se meu olho está caído Porque eu estou olhando Aqui parece que meu olho está caído Na câmera Mas pessoalmente Está mais bonito Ó Pessoalmente Olhando aqui no espelho Está enorme Bonito Olhando na câmera Ele está caído Eu não sei porquê Vocês conseguem ver a diferença Esse aqui parece que está maior Porque não tem os cílios E esse parece que está menor Mas não Olhando pessoalmente Esse está maior Do que esse Que estranho Enquanto isso Enquanto a nossa colinha De cima seca Eu vou aplicar Não estou tocando Eu vou aplicar um batom Vai estar muito bonitinho Gente Que é aquele das princesas Que é o batom Que eu uso Tudo bem Que se eu fosse noivo Eu não iria exatamente Com esse batom A cor sim Mas o batom esse não Mas como eu não tenho Um batom Como pode ser Um batom de marca Eu vou estar utilizando Esse É o 085 Da Disney Eu iria comprar um batom Nessa cor Sério Ele é lindo O 085 Gente, olha a cor desse batom Ele é perfeito Ele é muito pigmentado Ele é muito Ele é maravilhoso Tudo bem que por uma noiva Que vai cumprimentar muitos convidados Que vai beijar o seu noivo Que vai fazer muita coisa Ele não é um batom sem exame A qualidade dele pro dia a dia Eu gosto muito Ele dura bastante Mas esse batom custa R$1,50 É um batom que dura muito Porém, pra uma noiva A cor fica muito linda Porém, você pode comprar um batomzinho Vamos dizer assim Uma qualidade melhor Então se eu fosse realmente usar essa cor Se eu fosse me casar Eu escolhi um batom nesse tom Nessa cor Só que um batomzinho Que durasse um pouco mais Talvez aquele Uma das linhas Que aguentam bem Mas esse batom pro dia a dia Pra ir no shopping Pra ir almoçar Pra ir pra qualquer lugar a gente Que arrasa Ele é lindo Uma grávida Eu me encanto Todas as que eu faço batom Eu me encanto Você vê O cheiro é incrível E ele não é um batom grudento Se ele não é um batom Com batismo Bem baratinho Mesmo Ele não é um batom grudento Isso eu acho que é uma vantagem Incrível Então vamos colar Posiciona um meio Eu já tenho um vídeo aqui no canal De como aplicar esse cílio Tá pessoal Então O vídeo completo Se você quer aprender A colar o cílio É só procurar No canal Que tem o vídeo certinho De como aplicar Esse cílio postiço Todo passo a passo Totalmente detalhado Que eu só tô Colocando junto com vocês Ó ficou Tá meio tortinha Mas depois eu arrumo Tá aí Depois eu arrumo Então Eu acho que tá precisando Comprar cílio Sabe E eles tão Meio ruins Ó Vou ficar toda assustada Bom meus amores Foi essa Nossa maquiagem de noiva De hoje A arte A arte da dona Aline Então essa foi Nossa maquiagem de hoje E aí você chega assim Tira o véu Que é um pedaço do túnel Tá gente Delingável Mas Então essa foi A nossa mic de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se você é noiva E não vai fazer A sua maquiagem Porque você fala Ah não tem praxe Leva essa maquiagem Pro Pro seu profissional Fala pra ele Que você quer assim Com essas cores Então ele vai dar um jeitinho Vai te deixar linda Com certeza E se você também Quer fazer sua produção Em casa Tá meio sem jeitinho Também dá pra pegar As dicas aqui E fazer sua produção Requestra Então é isso Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau